Olá, minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Eu estou aqui hoje, gente, eu estou fazendo máscara, porque a gente usa muito, né? Gasta bastante daí, eu estou fazendo, eu que faço as máscaras aqui pra mim, pra família, né? Aí hoje eu estou aqui só fazendo máscara. Estou aqui. Não estou ensinando, tá, gente? Estou fazendo pro uso. Vou usar óculos, sem óculos, eu não faço nada, gente. Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou melhorando, porque eu machuquei as minhas costas, como eu falei, né? Levantando peso. Mas eu estou melhorando, estou ficando bem. Porque eu estava cuidando da minha sogra, né? Daí eu fui levantar ela e acabei me machucando. Mas já estou, já estou ficando melhor, já. Logo já volto a cuidar dela também, pra poder ajudar ela, né? Coitada. Gente, eu estou aqui. Fazendo umas máscarazinhas. Não é ensinar, eu estou só mostrando pra vocês o que eu estou fazendo. Pra pensar, ai, dona Fátima, a senhora está ensinando, a senhora não está falando como está fazendo, não. Só pra conversar um pouquinho com vocês, matar a saudade. Porque está muita, muita coisa, né? Muita doença, e a gente, é obrigatório, eu acho que, né? Onde vai, a gente não usa bastante. Muita doença. Costurando. Vou mostrar pra vocês todas as máscaras que eu já fiz. Hoje. Esse aqui eu estou fazendo ela bem grande, assim, ó. Mas não é que vai ficar esse tamanho todo. Que daí depois eu vou dobrar aqui pra fazer, pra colocar o elástico, né? É tudo tricoline esse daqui, gente. Ele é melhor, né? Pra costurar e ficar mais firme. Aí eu vou... Tá dobrando aqui pra... Pra daí eu estar fechando, né? Minha máquina, gente... É dessas maquinazinhas simples, né? Aquela maquinazinha da Eugene. Meu marido comprou pra... Arrumar as roupas dele, de serviço. Mas ela tem quebrado bastante um galho, gente. Ela tem 12 funções. É bem boa ela. Então, agora eu tô... Eu tinha uma de pé, né? Estragou a mesa. E tá lá pra arrumar. Aí agora eu tô só com essa. Até fazer uma mesa pra aquela lá. Eu tô com essa. Essa aqui que tá me quebrando galho. Essa máquina aqui. Que a gente... Tem que fazer as coisas, né? Pros filhos, pra família. Tem que tá sempre fazendo as coisas, então... Filhos não sabem fazer. Pedir pro filho... Filhos não sabem. As filhas não... Ainda não tiveram interesse ainda de... De querer aprender a fazer... Fazer as coisas. Querem só comprar, né? Querem só comprar. E eu só de fazer. Se eu posso fazer... Eu vou fazer. Uma vez eu fiz, gente... Pra doação, né? Pra tá doando. Mas eu cheguei à conclusão... Que não dá pra fazer... Máscara pra dar. As pessoas não usam. Elas têm medo que esteja contaminado... E não usam. Então, não adianta eu fazer máscara pra dar, né? Eu podia pegar... Dou pra as conhecidas minhas, assim, né? Aviso, ó. Tem que lavar. É novinha. Né? Eu aviso. Mas... Pra dar, assim, na rua. Como eu fiz no começo. Não. Eles jogam tudo fora. Acabei encontrando muito daquelas máscaras que eu doei. Tudo jogado. Porque eles não usam. Então, não convém, né? A gente ficar fazendo as coisas. E a pessoa não usa porque acha que tá contaminado. Acha que tá fazendo... Alguma coisa. A gente quer ajudar e a gente pensa que tá atrapalhando. Aí não... Ah, acabou o fio. Colocar fio aqui na carretilha. Acabou o fiozinho. Daí não costura mesmo, né? Ó. E vamos dar um tempo. Oi, gente. Vou mostrar pra vocês como é que eu coloco o elástico. O que eu uso pra colocar elástico? Às vezes... Até em algumas bermudas. Alguma roupa, assim, que vai elástico. Olha o que eu faço. Aí eu tranco aqui com a pontinha da caneta aqui dentro. E uso isso aqui, ó. Ó. Não tem o que fazer, né? Faz essas coisas assim. Botei a ponta e eu mesma puxei. E deixei a ponta lá. Acabei deixando a ponta lá dentro ainda. Puxei a caneta de uma vez. Vou eu fazer de volta. Eu destranquei aqui a cabeça também, né? Aqui. Aí eu coloco aqui, né? Ó. Agora eu posso tirar. Porque agora eu já passei. Ai, aí tem umas agulhas grandes que é pra colocar no elástico. Mas como eu não tenho... E eu me chamo Fátima... Aí eu faço... Aí eu deixo assim, né? A pessoa que quiser diminuir... Essa aqui tá grande... Quiser apertar, vai apertar. Assim eu faço com todos. Ó. Aí vai, ó. Costurar. Costureira boa. Costureira, mas falta tudo. Não só costureira. Brincadeira. Só quebra galho em casa. A gente faz de tudo. Quebrando galho, né? Dona de casa faz de tudo. Aí eu deixo. Aqui tá tudo pra minha medida. Mas como não é só pra mim. Daí aquele que quiser. Pros filhos, né? Neta. Eu vou colocar elástico em todos. E daí eu vou mostrar pra vocês todas as máscaras que eu já fiz. Ai, que lindinha. Achei tão bonitinha a Joaninha, né? Ai, que graça. Eu vou colocar elástico em todas, que eu já costurei. E daí eu vou mostrar as máscaras que eu fiz pra vocês. Pra não deixar muito grande o nosso vídeo, né? Então, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês... A quantidade de máscara que eu fiz. Vou apagar aqui a luz da máquina. Que eu já fiz pra nós usar. Tem pras crianças, tem pra molecada. Tem pras donas de casa. Olha. Fiz assim, ó. Por dentro eu coloquei um tecido assim verde, né? Por fora um xadrezinho. Tudo tem que lavar ainda, gente. Que ainda não foi lavada. Olha. Que delícia essas máscaras, gente. Dona Fátima, a senhora tá colocando no rosto? Tô. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho que lavar todas ainda. Tão tudo com a goma ainda. Olha. Olha essa. Essa aqui, gente. Essa aqui tem um forro. Ela é bem forrada. Tem um forro aqui, ó. Essa aqui... Olha. Cortei a metade. Outro lado, não. Porque a gente não ocupa muito mais essa parte aqui, né? Olha. 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 Olha essas que eu fiz. Olha essas. Que lindas que são, ó. Aqui eu ainda vou dar um pontinho do lado pra ficar bem... Eu fiz a máquina, né? Aí pra mim ela não soltar... Eu vou dar... Ah, não. Esse aqui eu já dei o pontinho. Aqui já tá. As outras eu acho que eu ainda não dei. Mas essa aqui eu já dei, ó. Olha. Essa aqui. Que fofura é essa? Essa aqui também, ó. Bem forrada, ó. Por dentro. Por fora. Olha. Ela é boa. Você pode usar o óculos aqui, ó. E ela não embaça, ó. E protege bem. Ela fica bem... Bem forrada, assim, na boca. No lugar principal, né? Que é a boca, né? Fica bem forradinho, olha. Essa aqui também. Olha que graça. Deixa minhas filhas ver. Minha filha vê que ela gosta de coisinhas assim, coloridas. Igual a mãe dela. Olha. Olha. Aqui também tem que dar o... Pregar aqui assim, ó. Pra ele ficar só lacinha. Ela tá sem pregar ainda. Aí fiz essa assim também, no mesmo modelo, né? Olha que lindinha. Olha. Também tem que pregar aqui. Mas fica muito lindinha. Muito fofinha. A gente precisa de usar, né? Vai fazer o quê? Tem que arrumar, né? Fazer alguma coisinha que fique legal. Esse aqui, ela é simples. Mas também são bem... Bem confortável. Simples, mas confortável. Não tem... Que lindas. Bem confortável. Bem forradinha. Essas que eu acabei, né? De fazer agora. Que vocês estão vendo. Fazendo propaganda da minha mágica. Ai, Deus. E essa aqui? Eu achei tão lindinhas também. O tecido dela, né? Olha. Bem confortável. Aí, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Que dá... Isso aqui dá pra molecada, né? Assim. Olha. Dá pra moleque. E daí, aqui, né? Eu fiz grande pra pessoa diminuir como a pessoa quiser. Olha. Ai, gente. Eu não tenho que... Ter o que fazer, eu tenho. Isso aqui é pra alegrar as crianças. Tem os dois lados. É dois lados, ó. Eu só mostrei um lado. Não mostrei o outro pra vocês. Ó. Ó. Tem dois lados, ó. Dei um desse pro meu marido. Aqui também, ó. Aqui eu tô... Um sorriso bonito. E aqui um sorriso arrebentado. Ó. Caiu. Olha esse. A gente não... Coisa, né? Mas as crianças, rapaz. Eles gostam dessas coisas, ó. Um lado é o sorriso. Uns dentes. O aparelho. E o outro lado é um sorriso bonito. Um lado, uns dentões. Caninas. Outro lado, um gatinho. Então, gente. Foi essas máscaras, tudo que eu fiz. Essa máquina é uma Eugin, né? Eu vou mostrar pra vocês. Elas. Ela vem pra vocês verem. Gente, é uma maquinazinha simples. Não tô fazendo propaganda da máquina quase, né? Tô mostrando, mas é verdade, gente. Ela é uma maquinazinha simples, ó. Ela tem doze funções na costura. Ó. Essa parte aqui eu nunca nem usei, né? Isso aqui é mais é pra caseamento, pra botão, essas coisas. Aqui a gente gira, né? Aqui tem, ó. Número um. Vai ali. É aquela costura número dois. Ali a pessoa vai mudando aqui, ó. Bem facinho de mexer com essa máquina. O fio é a coisa mais simples que tem também. Passar ali, aqui, ó. Ensina tudo. Bem simplesinho. Muito simples. E ela é boa, gente. Porque ela, ó. Dá pra carregar ela, assim. Ela é bem levinha e pequenininha. Esse é meu quebra galho. Então, é com isso que eu faço minhas máscaras. As coisas, né? Ó a roupa pra arrumar alguma coisa. Essa maquinazinha, ela é bem bola elétrica, né? Ó a roupa pra arrumar.